Nesse vídeo eu fiz banners dos heróis da Marvel, além de presentear dois amigos e fazer um bug proibido no Minecraft. Então fica aí até o final e acompanha aí que teve uma trollagem muito épica. Salve galera, aqui é o Muka trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez rapaziada, estamos para mais um episódio da nossa série de Creative Squad. Essa série garotinha na qual a gente joga com mais 10 youtubers no Survival Vanilla. Faz várias construções malucas e projetos malucos, assim como eu tô fazendo a Radiator Springs, a cidade de carros pra quem não sabe. E olha só com o que eu me deparei agora mano, aviso importante. A pessoa saiu lá do spawn pra vir até aqui me trazer isso, deve ser importante né. Espeleotema, Ponte Agudo, Loja do Onerbe, ah é pra divulgação, vamos dar uma olhada. Loja de Espeleotema do Onerbe, não perca tempo, passe no Dino Park e compre já seus Espeleotemas. O preço está excelente e você não pode perder, espero você lá. Com esse livro você tem desconto na primeira compra. Na compra de 64 você leva 32 de brinde pra casa. Louco, aí sim mano, valeu o Onerbe aí pela divulgação. Sempre que eu precisar de Espeleotema eu vou lá comprar sim. Aliás, eu vou lá comprar agora porque provavelmente eu vou precisar bastante no futuro. Vou guardar os itens aqui nesse baú. O livro eu vou levar né, pra mim conseguir o desconto. E aproveitar e visitar o Dino Park do Onerbe mano, porque caraca, deve ser muito louco ir pra um parque de dinossauros né. Opa, opa, olha só um ovo de dinossauro gigantesco. Caraca mano, Pterodátilo gigante aqui e um Tiranossauro Rexes aqui. Eita, tem até um Enderman aqui roubando a terra do Breno. Sai! Mas olha só, Dino. Aqui a gente entra, é bilheteria? Ticket da saída, Ticket aqui. Hum, Ticket... Uh, Ticket Jurássico. Quanto custou o Ticket aqui? Por enquanto o Ticket tá sem preço, então vou entrar sem mesmo. E vou procurar onde que é a loja de Espeleotema dele. Será que é ali perto da farm? Hum, deixa eu ver. É, aqui não aparenta ter nenhuma loja de Espeleotema não. Dá uma olhada aqui em volta. Olha isso aqui mano. Caraca, é aquele dinossauro pescoçudo lá que só come e mata. E o NERB, cadê sua loja de Ticket, mano? Ô, de Ticket não. Espeleotema. Esse lugar fui eu que cavei. Caraca! Nossa rapaziada, há um tempão atrás eu vim aqui e cavei tudo. Peguei tudo, as terracota daqui. Fóssil. Uh, calma aí. Ele achou um fóssil aqui? Nossa, mano. Eu achei dois fóssils também rapaziada. Eu acho que eu vou trazer pra cá. Dar de presente pro NERB vai ser bem legal. É uns fóssils que são substituídos por minério, mano. É muito legal. Inclusive eu achei um que é substituído por minério de diamante. Será que a loja é nesse laboratório maluco aqui? Vamos dar uma olhada. Olha só isso aqui, mano. Caraca, acho que é aqui que ele cria os dinossauros dele, né? Nada, só a barra. Só armazém. Desse lado, só tem armazém também. Ixi. Onde é que tá a loja de Ticket, o tema do NERB? Será que é esse ovo de dinossauro? Ah não, isso aqui é o portal do NERB. Caramba, eu realmente não sei onde é que a loja de Espelotema dele. É aquele fóssil? Não, é outro fóssil ao amostro. Aê, tô voando em cima do Pterodátilo. Caraca, será que a loja de Espelotema é dentro da boca do dinossauro? É aqui mesmo. Nossa, caraca, eu já tava quase saindo. Vamos ver. 16 Espelotema por 5 dimas. Hum, interessante. 5 diamantes pra comprar 16. Deixa eu me ver aqui. Uh, tem bastante diamante. Se 5 diamantes dá 16 Espelotema, então 20 diamantes dá 1 pack e eu ainda consigo mais 32, né? Então vamos pegar aqui. 1 pack e 32 e a gente paga 20 diamantes por NERB. Boa, rapaziada. Compramos aqui com o Breno. Vamos agora pegar nossa Eder Chesh e vamos pra casa. Beleza, então vamos guardar nossos Espelotemas aqui no baú. Pra casa a gente for mais uma vez matar o Wither com Espelotema, mano. Vai ser muito doido. Bom, rapaziada, vamos continuar crescendo a nossa cidade aqui. Tá cheio de loja abandonada. Chegaram a me perguntar se Radiator Springs só tem loja abandonada. Então, a história de Radiator Springs é que era uma cidade toda cheia de comércios, de várias coisas. Essas lojas todas funcionavam bonitinho. Porque os carros na viagem, eles passavam por essa rua, que ela era toda estreita, cheia de curva. Até que criaram a Interestadual, que são duas faixas de rua gigantesca, totalmente reta. Onde os carros só vão reto, só pra economizar tempo na viagem. Aí acabou que quase ninguém começou a vir por essa rua. Então, a cidade foi falindo e muita gente já teve que se mudar de lugar e abandonaram suas lojas aqui. Deixaram a venda ou algo assim. Então, eram várias lojas que funcionavam e acabaram abandonando tudo. Em Radiator Springs só sobrou o Luigi com a loja de pneus. Sobrou o Ramon que faz pintura. Sobrou a Flor com o posto de gasolina. Sobrou a Lizzie que é a esposa do fundador da cidade. Sobrou alguns. Sobrou o Matt, a Sally e o Doc também. Então, o que que acontece? Eu tô fazendo as lojas abandonadas primeiro pra ficar parecido, né? Já que elas ficam mais pra frente. Então, vamos aproveitar aqui e fazer mais uma loja abandonada. Só falta três lojas abandonadas, rapaziada. Se nesse episódio a gente fazer, vai faltar só duas e a gente vai estar no lucro, hein? Então, eu já volto com vocês, né não, Doc? Porque agora, Doc, a gente vai pra Time Lapse. Tá na hora. É, rapaziada. Mais uma loja nossa pronta aqui da Radiator Springs. Agora só falta duas lojas abandonadas, mano. Essa aqui é meio que uma loja daqueles para-choque traseiro de carro, tá ligado? Isso aqui era pra ser um para-choque, não sei. Tentei fazer ele meio que enferrujado, de granito mesmo, ao invés de cobre. Porque o cobre, ele não tem esses murinhos aqui. Então, eu fiz de granito e eu acho que ficou legal. Só falta a gente fazer os neons mais pro futuro, mas primeiro eu vou terminar as duas lojas abandonadas. Mas isso vai ficar pra um outro episódio. Porque nesse episódio eu tô afim de fazer vários banners novos pra nossa loja de banner abandonada lá no spawn. E pra quem não sabe, essa é a nossa loja de banners, onde tem aqui um arco-írisinho bonitinho aqui nessa loja. E aqui tá a nossa estante de banners, onde a gente só tem o banner do Homem-Aranha e o do Lanterna Verde. Pra quem não sabe, o banner do Homem-Aranha eu fiz em live e o do Lanterna Verde eu fiz em um vídeo onde eu tava vestido de Lanterna Verde. Então, e eu quero fazer muito mais banners, principalmente banners de heróis, assim como o do Homem-Aranha e o Lanterna Verde. Só que eu sei que eu vou precisar de alguns moldezinhos específicos. E alguns deles eu sei que o Tonegon tem. Então eu vou vir aqui na casinha dele, na fábrica de ametista. E vamos procurar aqui em algum lugar. Ó, figura de caveira, figura de creeper, focinho e figura de flor. Não, figura de flor eu acho que eu tenho. Eu quero esses três em específico porque são itens difíceis de conseguir. Esse figura de caveira eu preciso de um papel e uma cabeça de Wither. A figura de creeper eu preciso de um papel e uma cabeça de creeper. E esse focinho eu só acho em bastião. Eu já achei um, inclusive, no início da série. Só que eu morri e perdi. Então, acabou que a gente não tem mais. E eu posso fazer um outro molde com maçã dourada encantada. Ainda bem que eu tenho duas. Eu achei em live numa pirâmide. Então agora vamos atrás do papelzinho aqui. Papel, papel. Onde a gente tem papel. Uh, aqui. Aqui tem papel. Agora a gente junta aqui no inventário e... Símbolo. A gente conseguiu um símbolo da Mojang. Isso aqui é o símbolo da Mojang. E eu sei que tem o de planetinha-terra também. Só que eu só consigo comprando com o Villager Cartógrafo. Então depois eu vou atrás dele. Primeiro, vamos multiplicar esses desenhos aqui. Porque é muito difícil de conseguir. Vamos pegar uma Shooker Box aqui vazia. E agora a gente só precisa de uma bigorna. Caraca, achei um baú do Tônico cheio de bigorna. Vamos usar esse aqui mesmo. E agora a gente vai fazer essa bigorna quebrar. Calma aí. Eu só preciso alcançar o teto aqui. E... Ai! Nossa, eu levei dano. Ah não, velho. Não é possível. A bigorna não tá quebrando. Impossível agora ela não quebrar daqui. Quero só ver. Vamos lá. Aê! Ah, velho. Não! Agora o inventário vai ficar tudo bagunçado. Mas tudo bem. Lá a gente até pegou um barco novo aqui. Não, não. Não quero barco não. Beleza. Vamos pegar essa bigorna. Vamos quebrar mais um pouquinho ela. Vamos subir. Sobe, sobe, sobe. Até o tobogã. E... Coloca aqui. Agora a gente desce. Boa! Ó, tá bem quebradinha já. Acho que assim já é o suficiente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lotar o nosso inventário inteiro aqui dessa forma. E agora a gente pega aqui ó. A Shulker Box vazia. E coloca todos os moldes. Vamos colocar aqui os moldes bonitinhos. Boa! Eu tô fazendo esse bug de multiplicação, galera. Porque é bem chato de conseguir esses moldes. Então eu não vejo problema de fazer isso justamente com essas coisas. Porém a Shulker Box ela é um item muito apelão. Então eu vou jogar fora. Eu vou multiplicar, mas eu vou jogar fora. Então vamos adicionar um Rzinho aqui. Adicionar mais um R. Mais um R. Mais um R. Aê! Conseguimos, rapaziada. Duas Shulker Box pra gente aqui com todos os moldes. Aqui temos uma e duas. Aí uma é do Tônico. E a outra é minha. Vou dar a Shulker de presente pro Tônico. Vamos pegar aqui uma plaquinha dele emprestada. E vamos colocar aqui ó. Presentinho para suas artes. Eu não vou nem falar de quem que é. Provavelmente ele vai descobrir. E eu coloquei aqui figura de caveira, que no caso é o dele. A figura de Creeper também é dele. E o focinho também é dele. Porém o símbolo da Mojang eu que fiz com a minha maçã dourada. Então acho que ele ganhou uma coisinha legal. E a gente também ganhou bastante símbolo pra gente poder continuar a nossa loja de banners. Então agora a gente tem muito molde pra gente poder fazer mais banners de heróis. Inclusive vou até dar um presente pro Fioripizinho que ele tá construindo um prédio novo. Isso aí vai ser bem legal mano. Vou fazer um presentinho pra ele. Então vamos lá rapaziada. Vou fazer alguns banners que vocês, acho que provavelmente vocês vão gostar. Que são os banners de alguns heróis da Marvel. Vamos pegar aqui então bastante lã. Vou precisar de corante também. Vamos ver onde tá. Nossos corantes estão aqui. Eu não sei se eu peguei o que eu realmente vou precisar. Mas vamos ver aqui ó. Aqui no baú de plantinha deve ter aquela flor rosa de dois de altura. Que deixa eu... Ah que boa. Era essa mesmo que eu queria. Porque se eu pego essa rosa e pego uma bone meal. Que eu não tenho bone meal. Droga. É rapaziada. Eu não tenho bone meal. Então vou ter que ir lá buscar. Olha. Ainda bem que o Bernie fez uma farm de bone meal aqui embaixo da farm de ferro. Ela funciona com florzinha. As flores que farmam na farm de ferro vem tudo pra cá. Inclusive. Olha isso. Por que que ao invés de eu pegar bone meal aqui pra gastar tudo. Não é melhor eu vim aqui e pegar as florzinhas rosa. Que vem enchendo todo esse baú de ferro que o chip tá precisando. Caramba. Agora o Muka pensou hein. Agora o Muka pensou. Meio atrasado mas pensou. Então vamos lá. Já tem as rosas aqui pra fazer o nosso corante vermelho. Mas primeiramente aqui eu vou fazer alguns banners branco. Que branco é a cor base que normalmente a maioria dos banners usam. Bom vamos lá com dois banners brancos. A gente pode usar aqui o corante preto. E a gente faz um triângulozinho. Um losango preto. Depois desse losango preto a gente pode fazer uma faixa verde aqui no meio. Cadê a faixinha? Aqui ó. Depois da faixa verde no meio a gente faz um cortado embaixo. Aqui não sei se é cortado que se fala. Mas a gente pega metade do banner aqui ó. É um cortado verde limão invertido. Exatamente. Agora a gente pega mais um corante verde e passa aqui uma faixa por cima. Esta daqui. Boa. O chefe. Nossa o nome disso aqui é chefe. Beleza. E depois a gente pega o corante preto e faz o cabelinho. Que são essas pontas aqui. Boa rapaziada. Agora a gente tem aqui o banner do Hulk mano. Olha isso aqui velho. Temos o Hulk aqui na Creative Squad. Pega aqui ó. A gente pega o banner branco e multiplica o banner do Hulk. Agora a gente tem dois banners de Hulk. Pra ficar lá na nossa loja de banners. Vamos pegar aqui a Shulker Box vazia. Vou colocar meus banners todos aqui. Beleza rapaziada. Agora eu vou precisar de quatro banners pretos. Pra fazer isso eu vou precisar de umas vinte e quatro lãs pretas. Aí boa. Agora vamos fazer aqui quatro banners pretos. E agora a gente vai fazer dois heróis de uma vez. Heróis assim. Um é herói e o outro não. Mas vamos pegar aqui o corante branco. E a gente faz essas bordas dentadas aqui bonitinhas. Agora a gente pinta de preto aqui embaixo. A gente faz um chefe invertido. Se o de cima era chefe, eu acho que o de baixo é o chefe invertido. Certo? Não. É a base preta. Agora a gente faz um cortado invertido preto. É cortado invertido? Não. É só o cortado, né? É o cortado preto. Boa. Agora a gente... Vamos pegar um banner aqui e multiplicar. Vou multiplicar aqui três dele. Porque agora a gente tem o Pantera Negra. Só que com o Pantera Negra ainda dá pra fazer outro. Que na verdade não é um herói. É um anti-herói. A gente pega aqui o corante vermelho. A gente faz um triângulo em cima. E um triângulo embaixo. E vai ficar desse jeito. Cadê o triângulo? Aqui. Boa. Agora fizemos o Deadpool, mano. Olha só isso, cara. Que massa, mano. Estamos fazendo aqui em banner os personagens da Marvel. Agora só faltam dois heróis pra gente colocar lá na nossa loja de banner. Só que agora a gente vai precisar do corante azul. Porque a gente vai fazer um banner azul. Então vamos colocar aqui doze corantes pra fazer doze lãs azuis. E fazer dois estandardes azul. Vamos colocar aqui agora no meio o corante branco. A gente faz um losango no meio. Depois do losango a gente faz um quadradinho aqui embaixo que é... Cantão azul. Meu Deus do céu. Perigo, mano. Preciso botar uma porta nessa casa. Bom, a gente fez um cantão azul na ponta dextra. Agora a gente faz um cantão azul na ponta. Qual que é a ponta? A ponta sinistra. É isso. É melhor dizer direita e esquerda. Agora com o corante vermelho a gente vai fazer as bordinhas vermelhas dessa forma. Boa. Agora nós precisamos aqui da Shulker Box com os desenhos. Cadê os desenhinhos? Aqui. Desenho pra estandard. A gente vai usar o nosso primeiro desenho pra estandard aqui. Que é a figura de Creeper. Vamos pegar aqui, ó. Coloca o estandard, a figura e o corante branco. A gente faz esse desenho do Creeper. Só que eu peguei o estandard errado. É esse estandard. E agora a gente fez o banner do Capitão América, mano. Olha só isso aqui, velho. Que coisa mais linda. Vamos multiplicar aqui também, da mesma forma que a gente fez com os outros. Aqui, boa. Agora temos o banner do Capitão América. Agora vamos pro nosso último herói, que a gente inclusive vai fazer ele de presente pro Fioripi. Bom, então vamos lá. Vamos precisar de banners vermelhos. Então vamos pegar aqui. Vou fazer aqui 18 banners vermelhos, porque um eu vou dar de presente pro Fioripi. Vou fazer aqui nossos 3 banners vermelhos. Vamos fazer também uns corantes azul claro, porque a gente vai precisar também. E agora a gente chega aqui com o corante vermelho. E com a tinta azul clara, a gente usa aqui essa faixa azul clara no meio. Com o corante amarelo, um cortado, um risco no meio aqui, um cortado amarelo. Agora a gente usa o corante amarelo de novo. E a figura de Creeper. Aí a gente faz... Nossa, já dá pra saber quem que é, né rapaziada? Com esse formato aqui, vocês já sabem quem que é. A gente fez aqui a figura amarelo de Creeper. Agora a gente faz mais um cortado aqui no... Opa, não é o Creeper. Agora a gente faz uma bordinha pra ficar desse jeito. E depois da bordinha a gente faz... A gente pega a metadizinha aqui e vai ficar desse jeito. Já parece o Homem de Ferro. Só que é melhor a gente fazer um triângulozinho pra ficar com... Pra ficar um pouco mais parecido com a máscara do Homem de Ferro. Olha só isso, mano. Fizemos o Homem de Ferro no banner do Minecraft, mano. Caraca, vamos multiplicar aqui. Vamos fazer aqui bonitinho. Boa. Temos três banners. Dois pra nossa loja e um pro Fel. Boa, rapaziada. Agora vamos levar os banners lá pra loja de banners e separar os heróis. Chegamos. Vamos tirar esse aqui do Lanterna Verde. Do Lanterna Verde, como não é da Marvel, vou colocar do outro lado. Se vocês quiserem, é só dizer aí nos comentários que eu faço os heróis da DC desse lado. Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui. Já tem o Homem-Aranha. Vamos colocar os outros heróis. Vamos colocar do lado do Homem-Aranha. O Deadpool? Não. Vamos colocar o Hulk. Aê, velho. Temos os nossos banners de heróis na primeira prateleira aqui de banners da nossa loja de banners. Olha só isso aqui. Que coisa mais linda, velho. A gente só precisa definir os preços, né? Eu ainda não sei direito qual preço eu vou colocar. Ainda tem aqui o do Lanterna Verde. E se vocês quiserem, eu faço os heróis da DC desse lado, rapaziada. Só vocês dizerem aí nos comentários. Agora vamos pegar aqui uma plaquinha bonitinha, desse jeito. Vou até levar tinta junto. Acho que o Feu, ele iria gostar de um azul escuro. Na verdade, o ciano fica mais bonito na placa. Então vamos usar aqui o ciano. E a gente pega aqui a bolsa de tinta brilhante. E vamos até o prédio do Fioripe. Pra quem não sabe, eu tô levando esse banner de Homem de Ferro pro FeuRipe. Porque ele fez o prédio do Tony Stark, mano. Que pra quem não sabe, é o prédio do Homem de Ferro. Que mais pro futuro se transformou no prédio dos Vingadores. Mas agora é o prédio do FeuFeu. Vou colocar logo aqui que eu pousei de helicóptero. Vamos colocar aqui bonitinho. Aqui no F de FeuRipe. Vou colocar aqui por cima. By MHD. Nossa assinatura de artista. Vai ficar assim. Vamos colocar aqui agora a tinta e o corante. Boa, mano. Olha só isso. Ficou muito bonitinho. Quando ele chegar aqui, ele não vai entender nada. Mas eu só sei que ele vai ter um bannerzinho de Homem de Ferro. Ele vai gostar muito, provavelmente. Eu quero só ver qual que vai ser a reação dele. Se vocês quiserem saber também a reação dele, é só ir lá no canal do Feu. E me digam se ele gostou do presente, hein. Mas agora eu quero fazer uma última coisinha desse vídeo. Que é uma coisinha muito engraçada. Mas vamos para o Radiator primeiro que eu tenho que buscar um item lá. Aê, chegamos. Vamos direto para o Radiator Springs. Que tem um baúzinho que eu estou guardando já faz um tempo. Ih, estamos chegando na nossa cidade abandonada. Cidade fantasma. Vamos lá, vamos lá. E aqui, exatamente aqui. Neste baúzinho tem um livro de maldição do ligamento. É tão maldição do ligamento que tem até três faixas segurando o livro aqui. Ligando o livro. E agora a gente vai atrás de uma abóbora. Provavelmente alguém aqui da Creativa Squad tenha. Vamos dar uma olhada nesses baús aqui. Abandonado, não tem. Caduzinho, fala que você tem abóbora, Caduzinho. Caduzinho, cadê suas abóboras? Ih, tem uma abóbora aqui. Caraca, quase que eu passei direto. Tem outra, tem outra. Que eu quero fazer uma conquistazinha. Tá, infelizmente não tem. Mas o que a gente precisa mesmo é somente abóbora. Então vamos voltar aqui para casa de novo. Porque eu vou precisar de uma bigorneta. E se eu não me engano tem uma por aqui. Ah, que boa. Agora a gente pega abóbora esculpida. E coloca maldição do ligamento, mano. Olha isso aqui, velho. A gente consegue cantar uma abóbora com maldição do ligamento. E, Muca, para que serve essa maldição do ligamento? Então, rapaziada. Vou mostrar para vocês já já. Deixa eu primeiramente aqui guardar os meus itens. Ah, é tudo guardadinho. E eu vou ficar somente com abóbora. Deixa eu marcar meu spawn aqui. Oh, já vou dormir também. Beleza. É o seguinte, rapaziada. Eu estou com essa abóbora com maldição do ligamento. Porque quando eu coloco ela na cabeça. Eu fico com a visão toda embaçada. Vai ser difícil de enxergar. Então, como não dá para enxergar. Eu vou ter que tirar. Porém, não dá para tirar, rapaziada. Maldição do ligamento não deixa eu tirar essa abóbora da cabeça nunca mais. Então, eu vou ficar aqui sim para sempre, mano. Socorro. Na verdade, não. Não, tem um jeito de tirar. Por isso que eu até guardei meus itens. Só que o único jeito de tirar essa abóbora da cabeça é morrendo. Então, esqueleto, me faz essa boa aí. Vai, por favor. Não pega fogo não. Me mata. Vai, vai, vai. Mais um. Aê, boa. Aí, rapaziada. Não estou mais com abóbora na cabeça, mano. Sorte a nossa. Ainda bem que o esqueleto ajudou a gente dessa vez. Eu estou com a abóbora aqui agora. Peguei a abóbora. E eu quero usar ela para trollar alguém aqui do servidor. Vamos fazer o seguinte. Coloca a abóbora e... Funciona, mano. Eu vou ter que me matar de novo. Olha só. Tem como enxergar bonitinho se eu apertar F1 e sumir todos os itens do meu inventário. Porém, como eu disse, né? Vai sumir todos os itens do inventário. Se eu apertar F1, vai voltar a minha hotbarzinha. E agora, vamos ver se aqui de cima da cabra é o suficiente. E... Foi. Boa, conseguimos. Vamos lá recuperar a nossa abóbora. Boa, rapaziada. Vou até pegar meus itens aqui bonitinho. Aí, boa. Abóbora em mãos. Não! Eu coloquei. Não era para colocar. Agora sim. Abóbora em mãos. Muito cuidado para não colocar ela na cabeça. A gente vai ter que fazer uma trapzinha para alguém cair nessa trollagem. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tentar trollar a pessoa com um ejetor e uma placa de pressão mesmo, hein? Beleza, rapaziada. O Tônigo deve estar aqui pelo parque dele. Eu vou tentar... Eu vou tentar dar uma sabotada aqui nesse tobogã dele, ó. Tem aqui o ejetorzinho com o barco. Vamos tentar esconder isso aqui. Deixar o menos perceptível possível. A gente coloca o ejetor ligado para cima. Coloca uma placa de pressão em cima. Que vai ficar igual estava antes. Só que sem o barco. Ao invés do barco, vai ter a abóbora. Então, agora, a gente vai convidar o Tônigo para dar uma voltinha nesse tobogã. Só que, na verdade, a gente vai trollar ele com uma cabeça de abóbora. Alô! Oi, Muka! E aí, mano? Tudo bem? Tônigo. Tudo certo. Eu estava querendo testar aquele seu tobogã novo, mano. Eu vi que você trocou ele para um dinossauro. Ah, me salvou então porque eu estava aqui num trabalho de jardinagem muito chato, Muka. Ô, você viu esse dino gigante? Cara, ficou lindo demais, Muka. Quer dar uma voltinha comigo aqui? Vambora, vambora que eu te mostro. Então, vamos, vamos. Ok, ok. Olha, Dino Gun. Seja bem-vindo ao Dino Gun aqui, Muka. Ô, Tônigo, uma dica. Acho que é melhor você tirar sua armadura, né? Ela é meio pesada para ficar na água. Tá, tá bom, tá bom. Assim, assim, fica mais bonita? É verdade. Agora, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Ué? Trolei. O que é isso? Ah, não. Agora tenta tirar. Muka, isso aqui tem maldição do ligamento, Muka. Eu não consigo tirar essa abóbora da minha cabeça. Aí, deu certo, rapaziada. Conseguimos. Ah, o que eu faço para gravar meu vídeo agora, Muka? Eu vou ficar com cara de abóbora. Vai ter que ficar assim agora, se vira. Ah, não, véi. Ah, o que é isso? Ô, Tônigo, na verdade, tem uma forma de tirar sim, só que ela é um pouco dolorosa. Diga de passagem. É, eu tenho que morrer? Exato. Ah, véi. Nossa, Muka. Que foi que... Nossa, mas agora eu tenho essa abóbora aqui. Assim que eu me matar, eu vou ter ela e eu vou passar para frente. Eu vou trollar outra pessoa. Essa abóbora vai passar de participante em participante daquele discurso. Nossa, verdade, vamos passar de um para o outro. Caraca, boa ideia, Tônigo, eu gostei. Fazer a maldição da abóbora. Olha, ficou até de noite, que horror, véi. Eita. Caraca, mano. Tá ficando até mais aterrorizante, clima de Halloween. Tá até chegando Halloween, inclusive. É, tá longe ainda, né, mas tudo bem. Mas esse mês tem sexta-feira 13. Ô, louco, véi. Vai aparecer o Herobrine aqui na Creative Squad. Verdade. Ixi, verdade. Toma cuidado, hein. Toma cuidado aí. E, Tônigo, trollagem com sucesso. Valeu aí por cair. Agora se vira aí para tirar a abóbora da sua cabeça. Ah, vai ter vingança. Que eu vou voltar para minha casa. Ah, vou me vingar, hein. Te cuida. Beleza, falhou. Tchau. 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 Obrigado.